Lavando a plantadeirinha, porque segundo os caras vão vim buscar ela, tem outra também que já foi lavada, duas. O patrão falou que vendiam oito mil aí, um 8L, ia comprar três plantadeiras da Jondir, daí duas já vai vender o 8L já, e aí vai comprar três plantadeiras de 12 linhas da VAC. A CIDADE NO BRASIL Esse é novo, 210, agora, esse aqui é zero bala, nem trabalhou, 150, 150M, esse aqui nem trabalhou. Os pneuzinhos, os cabelinhos ainda. Acho que no banco, tá aí. Daí essa outra plantadeira também, também vai embora, tem que lavar, mas tem mais um pedacinho de milho pra plantar. Segunda, também uma planta de 112 linha, essa é a mais nova, a G5, 12 linha. Daí esse trator é novo também, primeiro plantio, tem 120 horas, 190. Daí esse aqui é a outra plantadeira também, zerinho, foi lavada ontem. Essa aqui, aquela que tá lavando, segunda-feira já vai pra... Os caras vão vir me buscar. Também 12 linha, essa é a G4, e aquela que tá lavando é uma G3. Vai ser, as três foram vendidas, mas vai vir três Jondir. Beleza.